e salve galera beleza trazer nesse vídeo e falar dos 76 para mostrar como concluir o desafio diário desmanche sucata para produzir alumínio a gente vai fazer o desafio diário aqui no resort de ski do vale agradável próximo ao topo do mundo então aqui a gente tem bastão de ski a gente pega bastão de ski bastão de ski bastão de ski bastão de ski ski composto bastão de ski bastão de ski bastão de ski então já é suficiente essa área tem bastante sucata que a gente pode produzir alumínio a gente necessita apenas desmanchar cinco sucata para produzir alumínio vamos agora desmanchar essa sucata bem pessoal agora a gente vai desmanchar sucata para produzir alumínio cinco unidades e completar o desafio diário desmanchar bastão de ski tá aí desafio diário concluído desmancha sucata para produzir alumínio a localidade que a gente fez esse desafio foi aqui no resort de ski do vale agradável então pessoal se curtiu deixa o like considere se inscrever no canal até a próxima valeu